Você está se preparando pra viagem Faltar um dia e já iremos Use uma roupa nova e vamos indo Passeio a noite, nós dois faremos A cidade agitada não dormiu Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Hoje estamos aqui na PRS Studios Ou pode chamar Paulo Ricardo Estúdio Produções Ou pode ser se quiser, tá? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Ricardo Estúdio E hoje eu vou falar sobre o porquê eu vou terminar As cagadas de gaga sim As cagadas de gaga Aquelas aventuras que vocês amam vai terminar ao fim Tá? Eu sei que vocês viram lá no Shirts Que dizia que iria ter fim Esse final que eu fiz Foi um episódio da 4 temporada De o show do Garfield que só tem inglês E não tem pró português 3, 2, 1 Eu sei que vocês fazem Olha minha voz, gente Gente, olha isso Olha a técnica boa que eu faço Isso que eu chamo de tecnologia, gente Mano, no céu O que eu tinha na cabeça? Olha isso, mano Eu nem consegui colocar a croma aqui, mano Na época eu não tinha feito muito bom, tá? Me desculpe, tá? Volta TRS Produções apresenta É meu Você não sabe nem eu Um gado laranja chamado gaga Deixa o seu like Senão eu deixo o ódio de parar É sério Uma paródia de Gastielt Olha onde eu me sinto humano Pra você parar comigo Pra temer um dragão que salta Bosta Eu sou bloqueira e famosa Eu não preciso ver Isso é muita fa... Eu nunca faria aí Cara, eu entendo porque minha mamãe me critica Acho que em parte é porque ela se preocupa 200 reais, cara Eu tô invocado com esse cara Que vendeu a fita por 200 reais Ninguém é obrigado a assistir esse programa Ninguém é obrigado a concordar comigo Eu tô invocado com esse cara Que vendeu a fita por 200 reais Ninguém é obrigado, não Não quer, Dani? Eu tô invocado com esse cara Que vendeu a fita por 200 reais Bom dia, Asno Meu Deus Olha só quanto riiiis Que vendeu a fita por 200 reais? Quem é que vai limpar? Que vendeu a fita por 200 reais? Que vendeu a fita por 200 reais? A gente veio aqui só pra ver se você entende desses negócios aí que o JP tá passando Olha, eu não entendo disso Já que eu não sou médico Mas o coelho entende disso Então chama ele Tá, só um instantinho Ô coelho! Venha já abraçá-lo agora! Oi gente, vocês me chamaram? Então você vai ter que explicar tudo isso pra ele Tá bom, vou explicar tudo pra você JP, tá bom? Pra mim eu achei uma bosta Pra mim deve ter fumado com a Dora Maconha Tu usou drops, é? Não, eu não usei drops Gente, uma vez o garoto deve ter usado H2E escondido E usou drops também Gente Que que você fez hoje, hein? Então, eu andei assistindo o episódio da Xuxa E também eu pedi uma comida do iFood E só isso O que é iFood? Eu acho que o Sonic vai fazer cagada, mano Alguns momentos depois Eu não disse que o Sonic era muito cagão pra isso? E não! Gostou! Meu presente de aniversário, mano! É uma intro e até agora dá Hoje quando que eu desce, a intro não é Vai, cadê a intro? Você tá meio diferente, eu acho Exatamente, eu usei o mod do GTA V Sabia que você ainda joga GTA Por isso que você tá desse jeito hoje em dia, mano Ah, é mesmo? Ô, respeito! Você já conseguiu fazer isso? Ai, meu Deus, eu vou amar essa cena, mano Eu consigo fazer melhor do que você, ó Ai, mano, não dá pra aguentar com essa cena de fofo Vou te esmaiar Eu espero que dá tudo certo Porque aqui não está sendo nada legal E tá tendo um furacão gigante E eu só queria uma coisa pra falar Eu queria uma chance Eu tive uma chance Pra eu ter uma promoção do iFood E você me fez eu perder uma Por que que você demorou tanto? Um motivo pra eu estar sumido desse jeito Foi por causa de um bug do YouTube Um bug do YouTube Isso é por roubar o meu cachorro e o meu gato Então, hoje, às 4 horas da tarde Aparece o robô gigante em São Paulo Isso aconteceu hoje mesmo E as pessoas ficaram com muito medo E tiveram que sair em suas casas Imediatamente E outra coisa Para quem que está em casa ainda Saiu de casa imediatamente Vai que o robô pode destruir em suas casas Eita, o que que é isso? Não, peraí Não Eu tô sem ideias como sempre Sempre, 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 sempre Eu tô sem ideias como sempre, 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 sempre Presta bem atenção Parem de entrar em contato comigo Encontrei Sabia que ela tava estocando Eu sabia Sempre mentindo, dizendo que acabou Mentirosa e descarada Mike Encontrei um pudim de chocolate Estou a via다는 Sentindo Encontrei Estou buena Em gostar Muito 분들 Espera Oh, muito Nhanh Ou Bem, como eu ia dizendo, voodoo é pra jacu! Oi! Vou ensinar pra vocês hoje o que frita um ovo. Você deixa a panela esquentar bem, tá ligado? Não repare não, que a panela é veia mesmo, tô nem errado. É o que você vai fazer aí, amigão. Você vai botar uma colher de manteiga assim, tá ligado? Aí está calado! Você tem três reais! Três reais! E você tira dois! Quantos reais? Você tem! 26 Eu tô com fome e quero merendar! Eu tô com fome e quero merendar! Pão com mortadela! Pão com mortadela! Pão com mortadela! Eita p... Ixi! Oh, não! Que coisa vai me passar! Alexa! Zing! Que horas são? Ok Google, que horas são? Preguiçosa! São nove e dezoito da manhã! Essa recalcada tem inveja de mim porque é só uma voz e não tem forma como eu! Cadê sua mochila, Antônio? Eu não sei, você não me deu! Eu não te dei sua mochila, Antônio, eu dei na tua mão sua mochila! Não deu não, a minha mãe saiu com ela! A minha mãe pegou! Seu celular tá lá dentro, Antônio! Car... Pera aí, Antônio! Cadê sua mochila? Eu não sei! Você perdeu seu celular, Antônio? Perdeu? Ô, Carlos! Você não me deu! Vamos voltar, Carlos! Vamos voltar, Carlos! Antônio! Calma! Lembra onde você botou sua mochila? Tá lá no mercado, eu acho! Por favor, Carlos! Não crie graça! Que criança nervosa! Caraca! Calma! Antônio! Vamos voltar, Carlos! Que que é isso nas suas costas? Eu vou voltar, Carlos! Por que você fez isso comigo? Ele gostou mais tarde! Quem? O menino que eu gosto! A menina não me quer só porque eu como um ovo! Ovo, 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 ovo Bora mulher do Pio Bora filho do Pio Volta em mim para o Ricardo Estúdio 20999 Aqui você pode ver que eu faço animações e posso ajudar muitas pessoas divulgando canais E só Senhoras e senhores, depois de muito tempo pensando em alguma coisa Como é que o público vai gostar deste canal Eu finalmente criei este personagem que vocês vão ver na tela Apresentando para vocês, Mec o Furão Mec o Furão é um personagem que eu criei hoje mesmo Na verdade ele ainda não está pronto, só faltam as cores Que vão estar na votação no Youtube e na comunidade do meu canal E eu espero que vocês votem para ver qual foi que vocês mais gostaram E me dizem nos comentários o que vocês acharam do personagem Estou esperando hein E tal, só isso pessoal Pui, yes! Meu nome é Júlia Acertou miserável Meu nome é Júlia Ho, ho, ho Por que Alfa? Porque na Polificadora Alfa tem tudo que a gente gosta Eu sou fã do bolo de abacaxi, chocolate e maracujá O rocambola é de dar água na boca E a bomba então nem se fala Aquele pão quentinho Hum, gê-manteiga derrete Ai, aqui tudo é delicioso E você papai, não é gostar mais do que? Ho, ho, ho Do cacetinho Temos orgulho de servir o ano todo o melhor em panificação Panificadora Alfa Pão quentinho A toda hora Boas festas Tá ficando apertado Tá ficando apertado Eu vou te fazer honesto Ah, caraca! Eu sou muito bom nesse jogo Olá meus amigos Hoje nós vamos aprender como se faz De macarrão de alfancê Pra começar você precisa de alfancê Macarrão Um pouquinho de nada E só O que você achou o Sr. Paulo Ricardo? Bom, eu confesso que a comida que você fez Ficou praticamente uma porcaria Você sabe por que que tá aqui hoje? Não Quem trouxe é minha tia Mas você viu na televisão as manifestações que tão tendo? Vim E o que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo Perda de tempo? Não vai mudar nada Tá certo, ok Tá pronto Mac pra aprender a patinar? Mas eu nem sei patinar ainda Mas vai aprender como patinar Como eu E 3 E 2 E 1 E vai Parece que você foi longe demais Oi 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 Você conhece o Mário? Que Mário? Aquele de computador do trabalho No dia seguinte Oi Oi Você conhece o Mário? Que Mário? Aquele de computador do trabalho Oi Agora eu vou enganar ele Eu vou perguntar se ele conhece o Dunha Aquele de como eu caunha Oi Oi Tu conhece o Dunha? Dunha? O primo do Mário? Que Mário? Aquele de computador do Mário Oi 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 Você conhece o Márcio? Que Márcio? Aquele de computador do Mário Aquele de computador do Mário Nossa velho E também Cara que festa hein Ah cansei Bang O que é diversão? Eu Agora eu vou explicar pra você Fazer brincadeiras Entre amigos Entre você e eu Brincar em qualquer lugar E a qualquer hora O fundo do mar é meu Eu vejo fogo Queimando a cidade E também tem urânio Bom, mas E ninguém vai sobreviver Quando eu O que você disse Não tem nada a ver com diversão Agora preste atenção Fazer brincadeiras Entre amigos Nunca Isto é uma total idiotice Vamos Eu vou te ajudar Fazer brincadeiras Entre amigos Entre você e eu Brincar em qualquer lugar E a qualquer hora O fundo do mar é meu Espera Eu não estou entendendo isso Eu me sinto emocionado Não é melhor parar Não É assim mesmo Que você deve se sentir Bom Eu gostei Vamos fazer de novo É legal Legal é brincar No meio das flores Socar e dançar Ula ula É coçar o nariz Dividir o chiclete Brincar tanto que o coração Pula Essas são perguntas Que nunca encontraremos A resposta Entendeu? Posso perguntar uma coisinha? Como é que os dois estão tão felizes? Não sentem o peso do mundo estar acabando? Posso contar nosso segredo? Vem cá Vem cá Nós somos Muito Burros Mesmo assim Não estão nem um pouquinho Preocupados Sei lá Tipo com A morte iminente O criminoso que vocês estão procurando não pode ser encontrado na parte baixa da montanha Ele mora lá em cima numa caverna e os meus amigos foram atelar pra tentar pegá-lo Pronto O criminoso que vocês estão procurando não pode ser encontrado na parte baixa da montanha Ele mora lá em cima numa caverna e os meus amigos foram atelar para tentar pegá-lo Assim está melhor Como vamos saber se o esquino não está mentindo? Ele se atirou na frente do nosso carro, é corajoso Ele é maluco, não dá pra chegar lá em cima a tempo Aí, 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 chefe Parece que eles estão vindo para cá Eu estou sentindo uma treta O que está acontecendo aqui? Esse carro está tentando me roubar Quem é você? Eu sou o Super Eléctrico E vou acabar com você Pega aí Mas eu vim para te ajudar Passa tudo Bem-vindo ao Brasil Dê uma olhada Tome uma caipirinha e prove nossa feijoada Temos muitas paisagens Umas boas, outras ruins Aproveite a Amazônia enquanto ela existir Bem-vindo ao Brasil Gasolina sete reais Picanha tá mais caro que a ação da Petrobras Vai parecer piada, mas é tudo verdade Trocamos de ministro da saúde quatro vezes na pandemia Bem-vindo ao Brasil O que você deseja Comprará a cesta básica ou meia dúzia de cerveja Tem fome, desemprego Gás quase cem reais Nem o miojo a gente cozinha mais É, o Papai Noel tá certo A gente foi um dos verdadeiros heróis do Natal É, exatamente Eu concordo Concordo exatamente Então, o que a gente pode fazer? Vamos comemorar o Natal! Então está bem Vamos comemorar mesmo assim Bora! Sei, aqui vamos nós! Vou querer um roucou-bolo, hein? E os meus alfãos fritos também Meio Natal de todos! Tchau! 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 Tchau!